As metas no judiciário sempre foram um assunto muito delicado, porque quando um órgão como o CNJ ou as corrigidorias dos tribunais exigem do juiz uma estatística, por outro lado também, os juízes também têm mais dificuldade em proferir decisões com qualidade. Então esse binômio qualidade-celeridade é algo muito difícil de encontrar uma convergência satisfatória a todos. Então o que é preciso é observar que num país em que há cerca de 80 milhões de causas submetidas aos tribunais, é claro que a estatística passa a ser às vezes mais relevante do que o primor da qualidade técnica. Evidentemente nós temos que ver cada caso, há causas menos complexas, há causas mais complexas, mas provavelmente nós não chegaremos a uma conclusão do que é melhor, uma qualificação maior na qualidade das decisões ou a celeridade na aplicação do direito.